O baralho, o oráculo, dos animais de poder pessoal, de Stephen Farmer. E hoje vamos conversar sobre o leão. Bom, como sabem, as imagens a que eu me refiro aqui, as imagens dos animais, são imagens que não se limitam à sua presença no baralho das cartas. Todos os sinónimos, toda a explicação que eu dou de cada um dos animais é também acessível e é também válida para outras formas de apresentação desse animal. Seja através de intuições, através de sonhos, através de perceções, através de outras formas de oráculos. O importante é que quando nos surge um animal de poder pessoal, leão, por exemplo, neste caso, nós consigamos associar isso a um significado. Primeiro ao significado que a carta tem, que a imagem do leão tem, e depois também ao significado que para nós próprios essa imagem tem. Então, o leão é uma carta extremamente poderosa, é uma carta que diz, ask for what you want, pede aquilo que queres. E, de facto, é uma carta que nos incentiva a pedir aquilo que queremos, a expressar aquilo que desejamos, a tornar público, a mostrar ao universo a nossa disponibilidade para que aquilo aconteça e fazê-lo acontecer. É uma carta que nos incentiva a ser assertivos, a ser ativos na procura, na concretização desse nosso desejo, desse nosso objetivo. É carta tolo, diz, e muito bem, que é importante nós termos consciência de quem somos. E quem somos não é aquilo que vai e vem, é aquilo que é, aquilo que está, aquilo que permanece. E muitas vezes nós temos dúvidas sobre aquilo que realmente queremos. Quantas vezes na nossa vida já quisemos e desejamos coisas que depois de as obter verificaram-se nulas ou de efeito nulo, vazias, foi apenas um capricho, foi apenas algo que teve muitas vezes até o efeito contrário daquilo que pensávamos ter. Então, a primeira parte desta carta, o Ask for what you want, pede aquilo que queres, a primeira parte é pensar naquilo que realmente queremos, ter cuidado com aquilo que desejamos. Porque é importante nós percebermos se aquilo que queremos faz parte do nosso caminho. E mais importante que isso, se é realmente o nosso caminho. E o nosso caminho somos nós que o delineamos antes de nascer. E, portanto, existem processos mentais que nos afastam desse caminho, porque a mente é criada para nos proteger num ambiente material estranho à parte espiritual. E, por isso, o espírito precisa de um interface, de um intermediário entre a energia e a matéria. E esse intermediário chama-se mente. A mente é criada para proteger a matéria, não para proteger o espírito. Também não precisa de proteção. O que precisa de proteção é realmente a matéria, ou o corpo. E daí que, quando nós encarnamos em matéria, a mente tem como principal preocupação a proteção dessa própria existência, dessa vida enquanto matéria. Não estando minimamente preocupada com a parte espiritual. Mas não somos realmente o espírito. Como eu digo muitas vezes, nós não somos o que pensamos, não somos os pensamentos, não somos sequer o que sentimos, não somos as emoções. Nós somos o que observa o que pensamos. Nós somos o que observa as emoções. No fundo, somos o que sentimos, mas a um nível espiritual. E quando conseguimos, de facto, colocarmos na posição de observação do pensamento, da emoção, nós conseguimos ter uma percepção muito mais clara de quem somos. E logo, do que queremos. E, começando por aí, começando por perceber o que realmente queremos, também perceber quanto é o rácio de energia a investir e de resultado do retorno. Ou seja, por isso, até a mesa radiónica, neste aspecto, é bastante útil e funciona bastante bem, porque nos dá a porcentagem, primeiro, de quanto eu realmente quero algo, de quanto eu realmente estou aberto a investir, quanto eu estou disponível para fazer acontecer, e também nos dá a porcentagem de quanto vou ter em retorno, de qual o retorno energético da obtenção daquele desejo. E, de facto, isto é muito importante, nós fazermos esse pensamento consciente, essa observação do pensamento através da consciência espiritual, se é esse o percurso, se é esse o objetivo que realmente vai fazer a diferença na nossa encarnação, no nosso caminho enquanto encarnação humana, enquanto espírito encarnado em ser humano. E, então, depois de termos isso bem assumido, depois de termos isso bem delineado, é pensar se aquela decisão é oportuna de ser manifestada, se é o momento certo. E a carta, o leão, diz-nos que sim. Diz-nos que é o momento certo, depois de termos a certeza do que queremos, de o publicitar. E porquê? Porque nem sempre o Universo, nós não podemos partir do pressuposto, que o Universo sabe sempre o que queremos. Até nós próprios o sabemos, porque existem processos mentais, como eu estava a dizer, que nos impedem de ter acesso a 90% de todo o controle inconsciente da nossa vida enquanto seres humanos. E, então, o que nos chega à parte mental passa por uma série de filtros que têm a ver com o passado, têm a ver com o presente, têm a ver com o futuro, têm a ver com as experiências adquiridas enquanto ser encarnado, mas também têm a ver com as experiências adquiridas enquanto espécie na qual estamos encarnados. Ou seja, nós tínhamos filtros que são originados pela nossa vivência, mas também tínhamos filtros que são originados pela vivência da nossa espécie humana. E depois também de toda a nossa família energética e de toda a componente social e histórica no sítio onde reencarnamos. E, portanto, todos esses processos criam filtros que fazem com que aquilo que chega ao consciente nem sempre é aquilo que realmente está a acontecer. E, portanto, é necessário haver algum afastamento entre aquilo que pensamos e aquilo que realmente é. Então, passando essas duas etapas, dizer, afirmar o que somos, o que queremos. E eu disse agora afirmar o que somos porque também é importante. A carta ao leão, o animal de poder pessoal, significa coragem. Coragem de assumir o que queremos, mas também assumir o que somos. Eu, durante algum tempo na minha vida, durante um período de tempo, tentei ser normal. Foi um processo estranho, tentar ser normal. E, sinceramente, não gostei assim muito, até que depois desisti. Mas, de facto, houve ali, durante algum tempo, uma necessidade de não me sentir excluído, de não me sentir diferente, de não me sentir fora do jogo. Depois, de algum tempo, a tentar ser normal, vai enquadrar-me nos padrões que são considerados pela sociedade como normais, decidi que não fazia sentido eu estar a ter esse esforço energético, porque estava a deixar de ser quem era e estava também a impedir que outros fossem quem realmente são. Porque nós aprendemos através do exemplo, nós ensinamos através do exemplo. E, como diz um espiritualista, agora não me estou a recordar o nome, mas que não é por nos fazermos pequenos que ajudamos os outros a serem maiores. Porque, de facto, falamos aqui não em termos de ego, porque, obviamente, em termos de ego, quanto mais pequeno eu for, quanto mais escravizado, escravizável eu for, maior é o senhor, o senhor, o capataz, o chefe, não é? E aí sim estamos a falar de ego, mas não estamos a falar de ego, estamos a falar de espírito, de caminho espiritual. Então, o assumir-se como um ser de luz, um ser divino, um anjo na terra, uma entidade de luz ao trabalho do conhecimento e do crescimento e da consciência espiritual, ou assumirmos esse papel, ou assumirmos quem realmente somos, estamos a ajudar outros através do exemplo, a fazê-lo também. E, de facto, mais do que nunca é importante haver esse assumir, haver essa capacidade de sermos quem somos, sem receios. Jesus Cristo dizia, conhecei a verdade e ela vos libertará. E eu, dentro da minha humildade, acrescentaria, se a verdade e serás liberto. Porque, de facto, seres a verdade é seres quem és, é apenas aceitares, aceitares sem medo. Porque o universo, se te fez assim, e tu que estás a ver este vídeo, provavelmente também o serás, porque senão não estarias aqui a ouvir tudo isto. E o aceitar, o aceitares de quem és, não te torna arrogante, não te torna superior. Isso aconteceria se estivéssemos a falar em termos de ego. Aquilo que torna superior um ser ou outro é o ego, é o achar que é melhor, é o achar que faz melhor, que é mais bonito, que é melhor a fazer qualquer coisa. E nós estamos a falar nesse aspecto. Estamos a falar apenas o aceitar-se quem é. E todos somos divinos, na verdade. E somos divinos, mesmo que não o aceitemos. Mas, a partir do momento que o aceitamos, tornamos-nos conscientes dessa divindade. E isso faz toda a diferença no caminho espiritual que escolhemos antes de nascer. E que vamos continuar depois de morrer. Aliás, é bastante interessante, porque o Siddhartha Gautama, o Buda, fala muitas vezes nos iluminados. Todos nós, na espiritualidade, temos essa ideia de um ser iluminado. E, de facto, um ser iluminado é um ser que se compreende, é um ser que tem consciência de si próprio. E que se entende, no todo, no global, não é alguém que se sente melhor ou pior, ou que é melhor ou pior. Isso não faz sentido dentro da espiritualidade. É um ser que simplesmente sente que faz parte. Que é. Simplesmente é. Aliás, o nome original de Deus é Eu Sou. E, portanto, isso se calhar tem alguma razão de ser, não é? Porque o ser é muito mais importante do que o ter ou do que o parecer. E, então, esta carta ao Leão, a imagem do Leão, é, de facto, a imagem da coragem, a imagem da nobreza, a imagem da capacidade de se assumir contra todos os riscos, contra todos os obstáculos, contra todos os medos, assumir-se essa luz, assumir-se essa divindade, assumir-se essa capacidade de ser uma luz que alumia o caminho que vai à frente. E não há necessidade de seguirmos ninguém, nem de ninguém nos seguir. todos somos mestres uns dos outros, não é? Muitas vidas, muitos mestres. A ideia não é seguirmos em fila indiana com um à frente. Não há necessidade de líderes, não há necessidade de chefes, não há necessidade de mártires. A ideia será de todos seguirmos lado a lado, apoiando-nos, sendo capazes de seguir a luz que vai no nosso coração, que vai no nosso espírito. E essa é a grande questão da espiritualidade, descobrir essa luz, mantê-la viva, alimentá-la, nutri-la e segui-la, obviamente. Então, a carta, o leão, o animal de poder pessoal, o leão, de facto, inspira-nos coragem, inspira-nos o assumir, a parte ativa do querer. Por vezes é necessário ter alguma calma, dar algum tempo para que as coisas floresçam, mas quando nos surge o animal de poder pessoal, o leão, é de facto um sinal para que, ok, é agora, tem que acontecer, e só vai acontecer se eu fizer parte ativa desse processo. já chega de planeamento estar à espera que as coisas sejam perfeitas, porque nunca vão ser. Estar à espera que estejam reunidas todas as condicionantes para que as coisas resultem. Isso nunca vai acontecer. E para que as coisas resultem, de facto, é necessário um primeiro assumir, um primeiro acreditar, um ter fé e um avançar em frente. e depois de termos esse passo dado, o universo vai conspirar para que tudo aconteça dentro daquilo que é o melhor para o nosso caminho espiritual. Se tivermos consciência desse caminho, vamos entender o porquê de acontecer naquele momento e não acontecer antes ou depois. Muito obrigado. Namastê. Obrigado. Obrigado.